Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E eu devo dizer que Resident Evil Village é um dos meus hypezinhos desse ano, um dos jogos que eu mais estou animado para jogar, para desfrutar. Tudo bem que esse ano não tem muitos lançamentos, basicamente só tem Resident Evil, mas, como todo jogo, a gente precisa colocar e pensar o que será que pode dar de errado num jogo, né? Inicialmente, eu devo dizer que o marketing de Resident Evil Village está sendo excelente. Eu acho que a Capcom fez um excelente trabalho de marketing. Talvez nem eles imaginavam a proporção que tomaria o próprio design da Dimitrescu, a autônoma vampirona, mas que o fato é, o marketing da Capcom deu super certo com Resident Evil Village e muita gente aí curtiu e está querendo jogar. Mas vocês estão ligados que a franquia Resident Evil é feita de altos e baixos. Ela acerta um aqui, erra outro ali. E a gente não pode deixar de cogitar possíveis erros que podem ter no Resident Evil Village que possam deixar o jogo mais fraco do meu ponto de vista. Então, antes de começar o vídeo, seu like se inscreve no canal. Deixe aqui nos comentários também os seus pontos depois de ver os meus. Lembrando que isso aqui também envolve bastante gosto pessoal, tá? Então é isso, vambora para o vídeo. Tá, antes de falar dos pontos aqui, eu preciso falar de dois pontos que eu não vou abordar aqui, que eu sei que muita gente talvez abordasse, se fosse uma lista dela, uma lista mais pessoal, que é o primeiro, o jogo ser em primeira pessoa. Isso é algo que para mim não fede nem cheira. Se fosse terceira pessoa, eu gostaria também. Se fosse em primeira também, eu não ficaria... não fico choroso por causa disso. Então é um jogo que eu aceito ele ser em primeira pessoa normalmente. Eu joguei o 7, eu gostei bastante. Mesmo se ele é em primeira pessoa, eu acho que me deu uma boa imersão, de certa forma. Tá, então é um jogo que não me incomoda muito ele ser em primeira pessoa. E não é algo que vai estragar o jogo, que é um erro absurdo do jogo. E o segundo também é a temática dele, que na verdade é o que mais está me atraindo nesse jogo. Eu amo essa temática meio de lobisomem e vampiros, uma escala de jogo, tipo aquelas vilas meio cinzas, estilo filme, é bruxa. É um tipo de coisa que eu me apaixono. Eu amo cenários nublados, por exemplo, de jogos. Cara, eu simplesmente amo essa atmosfera. E ela me atraiu muito a atmosfera de Resident Evil Village. E a gente já está meio cansado de saber, embora muita gente bata nessa tecla, Resident Evil não é jogo de zumbi. Então não quer dizer que tenha necessariamente que ter zumbis dentro do jogo. Você tem criaturas que são, obviamente, frutos de algum teste, de alguma experiência. Terror biológico, como diz o nome, Biohearted. Não necessariamente é algo que vem de mitos de lobisomens. Obviamente isso é algo explicado, mas que as pessoas acreditam como se fosse algo sobrenatural, porque elas não entendem o que está acontecendo. E é isso que eu acredito que vai ter Resident Evil Village. Então é um tema muito gostoso de se abordar. Eu curti muito essa temática toda aí. E, obviamente, que é algo explicável em questão de terror biológico ou algo do tipo. Então também não é algo que me incomoda. E zumbis é só um erro do ter vírus que surgiu em zumbis. Então zumbis não é necessariamente o plot que tem que estar sempre em todo o jogo de Resident Evil. Então, dado esses dois pontos, vamos para as coisas aqui que eu acho que podem, que se acontecer, podem dar um pouquinho errado e seria ruim, do meu ponto de vista, no Resident Evil Village. Começando pela linearidade e a interconexão do mapa. Eu, recentemente, rejoguei Resident Evil 5. E, nossa, como eu fiquei traumatizado de lembrar como esse jogo era linear. E ele me irritava profundamente por causa disso. E, jogando, isso só fixou. Porque o Resident Evil é um jogo muito interessante pelo fato de que eles sabem criar leves de designs. Então, você tem a mansão, você tem a delegacia de polícia. Então você tem muitas áreas que são muito bem feitas no quesito de você explorar, resolver puzzles, fazer backtrack, você voltar depois de um tempo em uma outra área e acessar uma parte que você não tinha conseguido. Isso é algo que eu acho muito legal no Resident Evil. E eu espero ver isso no Village. Hoje, ele está com uma pegada bastante Resident Evil 4, que a gente pode ver. Mas a vila, teve gente que jogou o jogo, já a mídia jogou umas 5 horas aí. E falou que a vila não é nada mundo aberto, nem nada do tipo. E sim áreas interconectadas e que você pode acessar até o castelo. Então eu espero que essas áreas realmente tenham coisas para resolver para a gente passar. E que, principalmente, o castelo. A gente explorou um pouquinho do castelo. A gente pode ver que tem um pouquinho dessa mecânica de puzzles. Mas vamos ver, né? Porque ainda pode ter um pouquinho de puzzles e ser bem linear. O 5, por exemplo, tinha puzzles. Mas eu espero realmente ver um castelo com um level design muito elaborado, como a gente tinha a mansão do Resident Evil clássico. Então seria bom ver um level design na vila, talvez. Não precisa ser algo totalmente lindo, interconectado. Porque é uma vila, talvez seja mais para você explorar. Mas no castelo, eu espero que seja algo bem feito. Algo bonito de se ver. Algo bonito de se explorar. Algo que você vai e volte tentando descobrir como passar. Isso é um feeling que eu gosto bastante nos jogos Resident Evil. E, óbvio, sempre tendo medo pra caramba das coisas. Outra coisa é sobre os inimigos marcantes. Os inimigos, os chefes, os personagens em si serem marcantes. Sim, a gente tem a lei de Dimitrescu. O Dimitrescu, como a mulher falou. Eu nem sei como pronuncia mais o nome. A vampirona autona waifu. Que marcou pelo seu design. Mas nada disso vai adiantar se você entrar no jogo. Ser um personagem raso. Um personagem sem muita profundidade. Sem nada de atrativo na questão de personalidade. Não adianta. Assim como as próprias filhas delas. Aquelas três vampironas. Também, né? Eu espero realmente ter vilões. Que sejam bem marcantes. Que a gente fique bolados, às vezes. Perguntando o que está acontecendo. Ou que tem uma certa afinidade pela personalidade do vilão. Eu espero isso. Eu não espero ver só design de vilão. Que pelo menos nesse quesito. Já vimos que acertaram. É um design legal. Mas não só da Lady, né? Você vê do design do Heisenberg. Dos outros personagens. São design bem interessantes. Mas na questão de personalidade. Eu espero que isso seja bem acertado dentro do jogo. E vai ser bem interessante a gente ter um personagem. Além de ser marcante visualmente. Ser marcante num geral, sabe? Um personagem que vai meio que se eternizar. Seria muito bom ver isso. Eu espero que eles façam um bom trabalho. Principalmente na Vampirona. Que chamou muito a atenção da galera. Outra coisa que me deixou semi-preocupado. É o tempo de duração do jogo. E eu vou explicar porquê. Nós tivemos recentemente o Resident Evil 3. E o que o maior problema dele era a duração. E eu acredito. Do meu ponto de vista. Que a maior parte da parcela da culpa. Foi o Resident Evil Resistance. Que foi um jogo focado no modo multiplayer, né? Que lançou junto, né? Você comprava o 3. Vinha junto o Resident Evil Resistance. Que era ruim. Não funcionava direito as conexões. Teve muitos problemas. E a Capcom logo abandonou. Ficou esquecido lá o jogo. E pra mim. Isso daí era um problema. Porque eu acredito que parte do esforço no desenvolvimento. Que poderia ter ido pra complementar mais o Resident Evil 3 Remake. Foi pra fazer o Resistance. E agora nós temos a mesma forma de lançamento. Eles querem tentar emplacar algo mais ali multiplayer, né? Lançando o Reverse. E aí é mais um jogo que você vai comprar o Resident Evil Village. O base. E vai vir junto como um bundle. Uma espécie de bundle. E aí eu fico pensando. Será que o esforço que poderia ter ido pra um Resident Evil Village. Foi gasto aqui no Reverse, né? E aí eu fico mais ou menos com esse medo. Então eu acho que isso pode impactar talvez a duração do jogo. Eu não sei. Bem, eu penso um pouco mais positivo pelo fato que recentemente. Aí tivemos a mídia jogando uma demo de 5 horas. Seria meio curioso o jogo durar 6, 7 horas. E eles darem uma demo de 5 horas. Que é quase o jogo completo. Pros caras jogarem antecipadamente. Então eu acredito que pensando assim. Talvez o jogo vai durar 10, 11 horas. Que aí já é ok. Show de bola. Já é um tempo de Resident Evil normal. Você vai ter o Modus Mercenaries. Que também deve dar uma longevidade a mais pro jogo. Só espero também que o Modus Mercenaries não impacte na campanha em geral do jogo. Pra diminuir esse tempo. Porque eu prefiro muito mais a campanha do que o Modus Mercenaries. Então vamos torcer pra que ele não cometa o mesmo erro de Resident Evil 3. Que foi uma das maiores críticas. Eu acho. Eu tô colocando isso aqui como um erro. Mas eu acho que isso é um pouco difícil de acontecer. Devido a galera ter reclamado da última vez. Eu espero, né? Eu espero. Muita gente reclamou de Resident Evil tá virando ação. E o jogo virou ação da mesma forma. Só foi voltar mais ou menos no set, nas raízes. Então vamos torcer para que sim, né meus amigos? O jogo tenha pelo menos 10 horas. Se tiver mais que isso é muito bom de duração pra mim. E mais queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que vocês achem aí nos comentários. Fiquem à vontade. Esse vídeo é bem minha opinião. Você pode deixar de vocês. Então é isso. Um beijo, um abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui. Fui. Fui.